Música Criada no ano de 1958 com a missão de evangelizar e promover a alfabetização de jovens e adultos que viviam na zona rural do Rio Grande do Norte, a emissora de educação rural de Natal chegou aos 65 anos de história. História essa que foi reconhecida e homenageada pela Assembleia Legislativa nesta segunda-feira por uma proposição da deputada Terezinha Maia. A Rádio Rural tem tido um papel fundamental de desenvolvimento na área educacional, cultural e social do nosso povo potiguar. Ela nasceu com uma emissora de programação educativa voltada principalmente para a educação dos trabalhadores rurais e alimentada por um grupo organizado nas comunidades rurais, conhecido como escolas radiofônicas. Então a Rádio Rural tem muitas histórias bonitas e merece essa homenagem. Quero parabenizar a todos que lá passaram, que estão nesse canal de comunicação de tanta credibilidade, sério. Foram 10 os homenageados durante a solenidade, dentre eles o fundador da emissora, Dom Eugênio, no ato representado pelo irmão, Dom Heitor de Araújo Salles. Pioneira no Rio Grande do Norte e na alfabetização à distância, a Rádio Rural passou por várias transições ao longo do tempo e ganhou força a partir da criação da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese, como explica o radialista Francisco Moraes, homenageado na solenidade. Quando chega nos anos de 1996, Dom Heitor, que já estava no governo arquidiocesano, o bispo que estava no governo arquidiocesano, decide organizar melhor o setor de comunicação da Arquidiocese de Natal, inclusive nesse contexto a rádio. E aí nós tivemos a primeira equipe, digamos assim, a primeira coordenação da Pastoral da Comunicação na Arquidiocese de Natal, iniciando os trabalhos em 1998. E nesse contexto entra a rádio com uma redefinição da sua linha editorial, que permanecia evangelizadora, mas com algumas nuances mais abertas, não só com a programação religiosa, mas inserindo a cultura também, o esporte também. O ano de 2018 também marcou a história da Rádio Rural, que migrou das zonas da faixa AM para a FM. Conquista da Arquidiocese, à época, comandada por Dom Jaime Vieira Rocha, também homenageado na solenidade. Eu participei intensamente porque se constituía um passo que todas as rádios AM deveriam dar em vista da configuração, vamos dizer assim, da radiodifusão no país, que iria, quase que na sua totalidade, dar preferência à FM, né? Frequência à FM. Algumas rádios mais tradicionais não migraram. As informações também, à época, eram um pouco desencontradas, diziam que todas tinham que passar. Mas foi muito bom porque, de qualquer modo, fizemos essa migração com muito êxito, foi muito importante e só pudemos render, graças a Deus. Era o momento que estávamos vivendo e que a rádio deveria ser, com isto, potencializada, reformada, modernizada, algo muito normal dentro de uma instituição de mais de, agora, 65 anos. Hoje, com uma grade eclética, a Rádio Rural conta com oito programas e é administrada há seis anos pelo padre Antônio Nunes, que também apresenta e evangeliza através do programa Sim à Vida, um dos líderes de audiência no horário. Eu digo que é uma outra paróquia, numa amplitude maior, né? Onde a gente chega aos lares, às pessoas, no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, com suas angústias, com seus medos, com as suas dúvidas, com as suas descrenças, com os seus momentos de desânimo. Então, a gente busca trazer para essas pessoas e para essas realidades de vida, nos seus momentos existenciais, essa reflexão, o Sim à Vida. Então, à luz da palavra de Deus, rezar a vida, celebrar a vida, buscando ressignificar a vida, né? Trazendo a esperança, a alegria, a coragem, a confiança, e dizer, a cada dia nós somos chamados a renovar essa prontidão diante da vida, dizendo, diante de Deus, o nosso Sim. Música Música